E aí, Samuel. Beleza? Sim. O que você está fazendo aí? Pegando Tana Jura. Pegando Tana Jura aí? Ali tem o osso mexendo. Tá vendo? Pega lá. A gente vê. Olha só o tamanho do rabo, Samuel. Cadê o copo? Não. Aqui. Aqui, eu peguei mais um. Vamos botar aí, Samuel. Olha, temos duas, né? Sim. Deixa eu ver. A gente vai ter três agora. Pegou mais uma? Oh, beleza. Às vezes a gente acha mais. A gente gosta de luz, né, Samuel? Né? Sim. Achou mais uma ao vivo aí? Vai até mexer para ver se ela está andando. Ih, ela está fugindo. E aí, Samuel? Tem várias. Tem quantas já? Aqui. A gente está onde, Samuel? Está no shopping? Sim. Hum. Vai, eu comecei aqui e eu vou lá. Pronto. Mais uma. Pronto. Mais uma. Eu já peguei mais aqui. Pegou mais, Samuel? Ok. Vamos pegar. Vamos pegar. Tá bonito isso. Essa está nervosa. Vamos pegar. Uau, tem várias. Muitas. Muitas, né, Fih? É. O que você gostou mais delas? O que você gostou mais? O que você gostou mais? Eu gostei dessa aqui no canto. Ah, é? Por quê? A gente comia, tu sabia? Com o farofa? Olha ali, eu mandando ali, ó. Vamos pegar ou não vamos? Sim. Tem uma. O pneu não está na jura no shopping. Ih, está rodando. Deixa eu ver, que doida. Eu tentava ver ela... Eu pego e não rodou. É o que? Ela roda. Quer ajuda? Sim, né? Boa. Tá cheio, Samuel. Né? Vamos ver o meio da coleção de ajura já. Tá muito ajura, galera. Olha quantas. Tem mais uma aqui. Quanto você pegou, Samuel? Um monte? Você pegou um monte, cara. Muito legal. Eu acho que essa é que tá mais calma. Deixa a calminha aí fora. E essa mãe pegou muito aí? Sim. Vamos ali ver na luz, mãe. Ficou? Tá na ajura. Quem come isso? Eu nunca comi, não. Tem gente que come na farofa. Será que é verdade, Samuel? Eu não sei. Olha aqui. Tem um monte no chão, né? Vem. Várias bolas. Deixa eu ver aí esse pote aí. Se tem muito. Vamos virar? Não. Vira no chão aí. Olha. Tá tudo vivo ainda. E aí, Samuel? Gostou de pegar a ajura? Sim. É interessante? Sim. Olha. Deixa eu ver. Mostra aí. Ela é grande, né? É. Eu peguei a menor. Essa aqui tá com a boca aberta. Boca aberta? Tá preparado pra picar já. Meu Deus. Quantas, filho? Você pegou isso tudo? Tem uma aqui, de cabeça pra baixo. Cadê? Amiguinho, fala disso aí. Quem já conseguiu pegar uma? Tá na ajura. Samuel pegou uma, não é, Samuel? Sim. Eu peguei várias. Olha só. Eu vou colocar assim na planta. Eu peguei uma planta, hein? Não tem pra ver. Isso, companheiro. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Caiu. Tchau, galera, até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri